Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a como pesquisar palavras-chave pra você utilizar nos seus vídeos, assim você tem ideia de que vídeo fazer, quais palavras-chave você vai ter mais chance de rankear e dessa forma você consegue otimizar o teu roteiro, a tua gravação e deixar o seu vídeo preparado pro algoritmo do YouTube. Se você está chegando agora, se inscreve no canal. Eu sou uma empreendedora que agora é mãe, aproveitou que estava grávida, cruzou o oceano, se mudou pra Áustria e está aqui se reinventando profissionalmente neste YouTube. Aqui eu conto tudo o que eu sei sobre a estratégia de marketing e a minha vida de mãe empreendedora vivendo na Áustria. Aproveita e ativa as notificações pra você saber quando tem vídeo novo no canal. Toda segunda, quarta e sexta tem um conteúdo super bacana pra gente conversar. Hoje é sexta-feira, o vídeo é um pouquinho mais informal, é um vlog com tutorial, vai ser da hora, hein? E enquanto eu faço a nossa pizza, eu conto pra vocês, eu mostro direitinho como é que eu faço pra pesquisar as palavras-chave pra definir o título do meu vídeo, quais vão ser as tags. E fica muito mais fácil eu definir os conteúdos, fazer a programação aqui do canal. Pesquisar as palavras-chave não era uma coisa que fazia parte do meu processo de criação, digamos assim. Quando eu comecei a fazer os vídeos do YouTube, na verdade eu comecei a entender e a utilizar a busca de palavras-chave antes da produção do vídeo, antes de escolher o conteúdo que ia ser feito. Esse ano, alguns meses atrás, e desde que eu comecei a fazer isso, estava fazendo total diferença tanto no meu processo criativo, que isso fica muito mais simples, muito mais rápido. Eu acho que os vídeos acabam ficando mais objetivos e dessa forma também fica muito mais fácil fazer e editar. E também a pós-produção. Na hora de você fazer a descrição, lapidar o título, escolher as tags, fica muito mais fácil. Então, hoje você vai aprender esse processo, espero que você aplique, porque vai facilitar a sua vida e vai dar um upgrade na qualidade dos seus vídeos e também no retorno que você vai ter com eles. O processo é bem rapidinho e existem duas formas de fazer. Hoje eu utilizo um aplicativo, uma extensão pro Chrome que se chama TubeBuddy. Cara, esse aplicativo ajuda muito, facilita muito a nossa vida. A extensão do TubeBuddy você pode baixar gratuitamente pro Chrome. Você vai ter uma restrição no uso, mas ela já ajuda em alguns pontos. E eu também recomendo comprar a opção básica, que ela não é tão cara e é fenomenal. Mas também vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço, como eu comecei fazendo essa pesquisa de palavra-chave. Você pode vir aqui diretamente na pesquisa do YouTube e você digita o tema, o assunto que você quer fazer sobre o seu vídeo. Aqui eu já tinha em mente a questão da palavra-chave. Se você perceber, ele já vai mostrando as possibilidades de combinações que as pessoas estão procurando. Essas são as combinações mais buscadas com a palavra-chave. Então, a palavra-chave de correspondência de frase, a palavra-chave pra Instagram, a palavra-chave pra Google, a palavra-chave de correspondência ampla, Google AdWords, para vídeos. A palavra-chave para vídeos é uma das palavras-chave que eu tenho interesse. E aí aparecem aqui os vídeos, que tem essa palavra-chave tagueada. E você pode ver, olha, os tops vídeos vão aparecer. O que é legal do TubeBuddy, ele já mostra pra você o quão boa é essa palavra-chave. Veja aqui, ó. A palavra-chave para vídeos tá aqui ranqueada como 71 de 100 a nota, né? Isso é muito legal. Ela tá aqui numa competição verdinha. Isso significa que ela tem um volume de pesquisa bacana. E uma competição baixa, que é o que nos interessa. Como meu canal é pequeno, eu quero buscar palavras, buscar conteúdos, onde eu tenha possibilidade de ranquear meu vídeo na primeira página do YouTube. E o bacana também é que ele já mostra aqui pra você o quanto que é esse peso pro teu canal. Ele já tá no amarelinho. De modo geral, essa palavra-chave é super bacana, ela tem pouca competição. Pro meu canal, especificamente, ele tá pesando de 48 de 100. O que não é mal. Pra você saber, o ideal é que você fuja dessa zona vermelha, mas a partir do fera aqui do laranja pra cima, vale a pena arriscar e produzir um conteúdo pra essa palavra-chave. Aqui na pesquisa, o ideal é que você vá testando várias palavras, várias combinações, até que você encontrar aquela que vai se adequar melhor pro seu vídeo. Continuando a mostrar essa parte aqui, se eu quiser entender como as pessoas procuram o que vem antes da palavra-chave, eu coloco aqui uma linha no espaço e um enter novamente, que ele vai me mostrar o que elas mais procuram, o que vem antes da palavra-palavra-chave, pra mim ter uma ideia de o que fazer. Então, o que é palavra-chave? Palavra-chave negativa, AdWords, tags no YouTube. Esse grupo aqui, de palavras, de sugestões do YouTube, já é um indicador que são temas que estão sendo pesquisados, procurados. Isso significa que existe volume de pesquisa. Não adianta você escolher uma palavra-chave que é muito bacana, muito específica, tipo uma long tail, que a gente chama, né, uma frase comprida, porém não tem volume. Isso também dificulta você ganhar visualização e não ajuda o seu canal a crescer rápido. Que é a intenção quando a gente faz todo esse trabalho de utilização do YouTube. Tá gostando do vídeo? Deixa seu like, porque assim eu vou saber que você curte esse tipo de conteúdo, eu vou produzir outros vídeos parecidos. E por enquanto, ó, vamos celebrar a nossa sexta-feira com uma pizza e uma cervejinha muito boa. Eu vou pesquisar aqui também como pesquisar palavra-chave. Aqui, ó, como pesquisar palavra-chave no Google, como pesquisar palavra-chave no Google Ads. Tudo isso aqui são possibilidades de você fazer um vídeo. O que eu faço? Eu pego meu caderninho e vou adotando todas essas sequências até eu encontrar qual que é o tema. Aqui no meu caso, eu já defini que vai ser como pesquisar palavra-chave. Aí eu venho aqui e vou verificar a pontuação dela com o TubeBuddy. Como pesquisar palavra-chave, ele vai me dar aqui 72 de 100, o que é muito bom, tá na zona verde. Pro meu canal, eu também vou medir o quanto que tá pesando o meu canal. Aqui, ó, de 33 de 100. Eu já tinha definido essa palavra-chave pra fazer parte do meu título, do meu conteúdo principal do vídeo. Porém, fazendo a pesquisa, já descobri que aquela palavra-chave para vídeos tem um ranqueamento muito melhor. Olha só, que eu mostrei agora há pouco, eu vou mostrar aqui de novo. Palavra-chave para vídeos. Ou seja, eu vou garantir que essas duas combinações estejam no título do meu vídeo. Olha que bacana, 48. Como pesquisar palavra-chave, me dá 33 de 100. Palavra-chave para vídeos, me dá 48 de 100. O que significa? A palavra-chave principal do meu vídeo vai ser palavra-chave para vídeos. E a secundária é como pesquisar palavra-chave. Essas duas palavras-chave, com certeza, estarão no título do meu vídeo. Mas por que é importante definir uma palavra-chave principal? Quando você for preencher lá todas as etapas antes de postar o teu vídeo, é importante que a palavra-chave principal do seu vídeo esteja presente nos primeiros 60 caracteres do seu título, esteja presente nos primeiros 200 caracteres da sua descrição, e seja a primeira palavra-chave na tag. Isso tudo vai fazer com que você otimize o teu vídeo para o sistema de busca do YouTube. Isso vai te ajudar um montão. Outra coisa muito importante de você observar também é aqui, os primeiros vídeos que aparecem para essa palavra-chave. Esse aqui, o primeiro vídeo que aparece, tem 17 mil visualizações, de um canal que já tem 90 mil assinantes, um canal já grandinho, comparado com o meu. Só que ele é de dois anos atrás. O segundo vídeo é de três anos atrás. Também tem 17 mil visualizações. Apenas o terceiro vídeo que aparece aqui, ele tem sete meses apenas. Mas se você perceber, um ano, dois anos, isso também é um indicador muito legal que eu vou ter chances de rankear esse meu vídeo para essa palavra-chave. Porque hoje em dia, para o YouTube, uma das coisas mais importantes é o tempo de exibição, é o tempo assistido do vídeo. Se você perceber, o primeiro vídeo aqui tem só quatro minutos. O segundo vídeo, ele já é um pouco mais longo, tem 21 minutos. O terceiro vídeo também tem só cinco minutos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo entre sete e dez minutos para que esse vídeo consiga ter um tempo maior de horas assistidas. E isso, consequentemente, vai fazer com que ele suba mais rápido nesse rankeamento. Justamente por ser um vídeo um pouquinho mais longo do que os vídeos que estão lá na cabeça dessa pesquisa. Outra coisa bacana de usar o TubeBuddy, você já tem aqui embaixo outras tags que você pode estar utilizando relacionadas a ele. Você já pode ir separando e anotando aqui para a hora que você vai fazer o upload do seu vídeo. Assim como ele te mostra também quais são as palavras-chave que foram utilizadas nesses vídeos. E você pode fazer um mix aí. Vai selecionando uma palavra-chave do vídeo um, do vídeo dois, do vídeo três. E dessa forma você também vai ter a chance de aparecer como vídeo sugerido para esse outro vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Foi um vídeo rapidinho. Hoje é sexta-feira, é nosso vlog da semana. E aproveita e deixa aqui nos comentários qual é o sabor da pizza que você mais gosta. Que eu vou adorar conhecer você um pouquinho mais. Fica à vontade também de me deixar qualquer pergunta que eu vou ter o maior prazer de responder e a gente começar uma conversa bem legal. E aproveita e já deixa aí o seu like porque se você assistiu o vídeo até o final, imagino que você tenha gostado. E se você gostou desse assunto, com certeza você vai gostar também do assunto, dos dois vídeos que vão aparecer aqui depois. e deixe um beijo, até o próximo. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma